Recentemente, a Paranoia lançou a ROM 4.3 Beta para diversos esportivos da linha NETX. Hoje você vai ter o tutorial completo aqui no TecAndroid.br de como você instalar essa ROM, tá? E você tá vendo as imagens dela aí, tá? Ela é uma ROM perfeita, ela não anda com muita bateria, tá? Não anda sugando muita bateria e primeiro, pra você instalar ela, você vai ter que deixar ela carregando, tá? Seu Nexus 5, faça isso por sua conta em risco, tá? Bem, galera, quando você acabou de ver aí, tá? Você pode baixar direto, clicando aí nesses dois, mas se você tá baixando direto do seu celular, tá? Ou se não, se você decidir baixar pelo site mesmo, eu vou deixar o link, tá? Vai estar na descrição desse vídeo, tá? O tutorial completo, tá? Só que por escrito. Você vem aqui em download da ROM, tá? Já vai direto, sem nenhum problema. Eu vou cancelar aqui, porque eu já baixei, tá? Aqui nos gaps, pessoal, você... Você vem aqui nesse 4.4.2, tá? Não vem no 4.3, senão vai dar erro, tá? Quando terminar aqui, você clica só... Aqui, vou esperar aqui. 5, 4, 3, 3, 3, 3, 4. Você aguarda esse tantinho. Você vem aqui no primeiro que download. E pronto, já tá baixando seus gaps. Como eu já baixei, né? Eu não vou precisar baixar de novo. E quando você baixar, galera, deixa um espaçozinho aqui no seu campo direito, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai vir com o cabo USB e conectar o seu NEC, tá? Lembrando que você vai ter que ter uns drives, tá? Instalar, senão não vai pegar. Aqui, galera, que apareceu essa tela aqui, Nexus 5, se não o nome que estiver aí, né? Você vem em abrir dispositivo para exibir arquivos. Isso no Windows, tá? No Mac, eu não sei o procedimento. Aí, aqui, você vem aqui e deixa aqui na Paranóide Room, tá? Que é uma baixinha separada aí. E dá um Ctrl-C e Ctrl-V lá dentro. E agora é só esperar o processo acabar. Eu vou dar uma pausa aí, tá? Bem, galera, já passou aqui. Já tá tudo pronto o seu tutorial para fazer ele, tá? Você instala lá a sua Paranóide Room. Lembrando, galera, é fundamental você ter os gaps, tá? Porque, senão, você vai ficar sem os apps da Google, tá? Então, é esse e este está que você tem que passar primeiramente. Então, vamos lá agora para o tutorial no celular. Bem, galera, aqui, nossa, tem que vir uma puta, mas que eu não é o desgrito. Depois de você ter baixado, tá? E passado os itens para o seu Nexus, tá? Você vem aqui em desligar. Agora é só aguardar, tá? Aqui, eu estou encerrando aqui. Aqui, você vai entrar no modo Recover. Como é que você faz isso? Você vem aqui com o botão de volume para cima, botão de volume para baixo e o botão Power. Segura os três. Bem, galera, vai aparecer essa tela aqui, tá? Você vem aqui em Recover. Mod. Vai aparecer o Google. Você está achando que vai iniciar, mas não vai, tá? Aqui, galera, você vem aqui em WIP Data. Factor Reset. Yes. WIP. A User Data. Deixa eu dar um... Não vai ver nada. Deixa eu agora piorar. Desculpa, não. Vem aqui em S. Aqui, você vem em WIP KT Partition. Ainda bem que eu estou legendando, né? Porque senão vocês não iriam ver nada. Aqui, galera, você vem aqui em Advanced, vem WIP Down Catch, WIP Down Catch, de novo. Você vem em Go Back, vem em Install Zip, Show Zip, France to Card, vem no zero com a barrinha. E você vai no lugar onde é que você deixou a ROM, tá? No caso, eu deixei aqui na pasta Paranoid ROM mesmo, tá? Vou dar um pouco aí, o foco, como eu mandei vocês deixarem lá. Aqui, você seleciona a primeira ROM e agora aguarde. Você vai ter que deixar essa barrinha azul que carrega totalmente, tá, gente? E por isso que eu falei pra vocês deixarem o seu celular 100%, tá? Porque se acabar o negócio antes dessa barrinha acabar, só vai explodir, tá? Não vai ligar mais. Aí lembrando que faça isso pra sua conta e risco, tá? Não é nenhum problema meu, nem da equipe do Tecnolet BR. Se você brincar ou explodir o seu celular. Você vem aqui de novo em Show Zip, France to Card. Vem no zero com a barrinha de novo. Vai lá na Paranoid ROM, tá? Como eu mandei vocês deixarem. É... seleciona os gaps, tá? Vem em S. E agora é só guardar. Lembrando, galera, que eu queria agradecer muito aí o grupo do Facebook Nexus 5 Brasil, tá? Que eles me ajudaram muito, tá? Nessa chegada aos 100 mil vins, tá? No canal. É... Aquele vídeo que eu fiz instalando a câmera, tá? Foi muito bem visto. Principalmente por eles, tá? Muito obrigado aí. Agora, galera, quando o processo acabar, você vem aqui no primeirozinho, tá? Você vai ter se transmontar teletransportado de novo. É... Pra essa tela inicial aqui, você vem em Reboot System Now. E agora é só guardar. Você pode ver que já mudou o Goalty Animation dele, tá? Galera, se vocês estão vendo um bichinho... Vermelho aí, tá? É porque eu tô dando o foco, tá? O tomático aí. Porque senão ele fica muito embaçado a tela. Porque eu tô gravando com Galaxy Camera, tá? Aí ele não dá... É... O foco sozinho. Eu tenho que ficar apertando. Mas é normal, tá? Desculpem aí os erros. E agora é só guardar. Agora. Tá ligando já. Bem, galera, já ligou aqui já. É... Eu não precisei cortar, tá? Como eu ia fazer, eu já ia cortando aqui. Você vem aqui selecionando sua língua, tá? Como eu sou brasileiro, eu vou colocar Português Brasil. Vem ignorar, tá? Ignorar mesmo assim. Vou deixar aqui sem os dois, tá? Passa. Eu vou passar tudo aqui. Depois eu configuro. Aqui, galera. Você vem aqui. Selecione o Launcher 3, tá? Isso é muito importante. Se você voltar pro... Pro Google Now Launcher. Vai voltar aquela ROM antiga do... Da... Da Google. Como você tinha oficial estoque, tá? Você vem aqui e clica em sempre. Ok? E pronto. Já tá com a Paranóide ROM instalada aí já. Ela já tá funcionando o seu Nexus, assim. Aqui já tá com aquelas Paranóides SD. Aqui, galera. Ela é muito... Da hora. Eu achei ela muito doida, tá? Por isso que eu quis instalar... Ensinar com você. Instalar ela, tá? Porque eu gostei bastante dela. Ela não é um ROM que dá problema. Ao contrário, ela ajudou bastante na bateria, tá? E eu recomendo vocês instalarem ela aí. Aqui tem uma função muito doida dela. Que eu achei... É o modo imersivo. Vou colocar aqui em cima mesmo. Você vai voltar pra essa tela. Vai aparecer essa mensagem aqui. Ó. O que eu vou fazer? É muito da hora essa função dela, tá? E temos também a nova função. E... Muita gente ficou babando nela. Que é... Você vem aqui na tela. Vem aqui em Notification Pia. Aí quando uma pessoa te mandar uma mensagem. Vai aparecer a tela que nem a do Moto X, tá? Vai ficar muito da hora. Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreva no meu canal. E curta a nossa página oficial no Facebook. E tem geralmente no nosso site, tá? Galera, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado aí a galera do... Do... Do grupo lá do Facebook. Que é o do... Nexus 5 Brasil. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se você tem o Nexus 5. É... E quer... Ter tutoriais aí, tá? Dicas no seu Nexus. É... Eu vou deixar o link na descrição do grupo, tá? E... Falou!